Eu gostaria de parabenizar toda a equipe da TV Banqueta pelo aniversário de um ano e dizer que é muito importante o trabalho que a Eripe da TV Banqueta está realizando em Nova Lima para manter todos os cidadãos informados a respeito de todos os acontecimentos e todas as notícias importantes para os cidadãos novalimenses. Parabéns TV Banqueta. Que a TV Banqueta perdure por muitos e muitos anos, daqui a 50 anos a gente está falando que a TV Banqueta foi precursora da nossa cidade, do crescimento, da divulgação de toda a nossa cidade. Primeiro eu quero agradecer a TV Banqueta por informar de forma tão democrática e transparente o cidadão novalimense. E parabenizar o meu amigo Fred e toda a sua equipe por essa atitude tão empreendedora que é inovar. Parabéns TV Banqueta, sucesso e conte sempre com a Associação Comercial.